Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, continuando o vídeo de ontem, lembrando se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo, bem Lembrando galera que esse vídeo aqui também tem continuação, tá bom? E a continuação dele galera, eu vou postar lá na costv, tá Platinovski? Então corre lá, segue o Alpha na costv, bem, lembrando que o link também tá aqui na descrição do vídeo, viu? Segue o Alpha lá também, Platinovski, e no TikTok, viu Platinovski? Não vai esquecer de seguir o Alpha no TikTok, né? Bom galera, como vocês viram no vídeo de ontem, galera, a gente tava saindo pra raidar essa base aqui, e aí a gente chegou aqui agora, né Platinovski? Que aparentemente, galera, parece que essa base tá de steel por dentro, tá? A gente vai conferir aqui agora, mas a gente trouxe 16 C4 também, se eu não me engano, aqui Então eu tô conforme a gente vai raidar essa base, né, bem? Ah, mama! Hum, coisa boa, tá de ferro, tropa? Essa base aqui, galera, ela é um oco no meio, tá? Ainda mais não vou raidar aqui agora não, galera, calma aí Não, não, galera, não vou raidar agora, eu vou dar mais uma olhada nela Ah, tá certo, é esse mesmo É porque eu tô pensando que ela é teto duplo, né, Topa? Daí que se for teto duplo, aí se a gente não raidar direto na parede aqui, fica mais caro, né? Então é só conferir direitinho É isso mesmo, galera, é raidar pelo teto mesmo Isso que dá, tá vendo, ó? O Platino, ele pega e upa a base inteira na lateral pra steel Só que esquece de upar o teto, né, bem? Aí não adianta, né, Platino? Porque você vai tomar raid fácil demais, bem? E aqui também deveria ter porta, né? Não sei por que que não tem porta aqui, ó Parece até que o cara já tomou raid, sei lá, que estranho, Dropa Era pra ter porta aqui, viu? Do nada deixa a base sem encanto, assim Boa, ah, vamos Beleza Ih, não, Tropa Ah, e a gente trouxe 16, 15 e 4, ó Vai gastar 4 só Aí, o gabinete ainda não tá grifado Meu Deus do céu Platino, aprende a fazer base platinosa Ah, vamos Aprenda a fazer base platinosa Não tem jeito, bem Ah, vamos, Platino Agora que eu fiz a missãozinha de usar as bombas óleo, ó Olha o Platino dormindo aí, ó Ah, Platino, agora eu lembrei, bem Esse Platino aqui, galera, me mandou mensagem no privado, galera Falando, ah, por que que você me raidou, Alfa? Só que eu não tava lembrando, galera É, porque de ontem pra hoje, galera Eu troquei do servidor, eu acho que umas 3, 4 vezes, galera E aí esse Platino aqui mandou mensagem no privado Falando, ah, você me raidou Ah, você falou que eu ia me raidar Eu falei, mas eu não lembro ter falado com ninguém Coitado, Platino, Tropa Ô, Platino, sinto muito, viu? Bem, foi essa hora aqui que eu raidei sua base, então, né, Platino? Mas eu fui, foi sem saber mesmo, viu, Platino? Eu não lembrava mesmo, realmente Foi realmente sem querer mesmo, bem Tamo junto, nós Olha aí, tem bastante loot, viu? Platino Muito obrigado pelo loot, bem, tamo junto, nós Bom, eu acho que é esse, né, galera É um nome parecido com isso daí Foi o que me mandou mensagem Falando que eu tinha raidar dele Mas como eu tava num outro servidor FURIA E depois eu mudei pra um outro BLOD E depois eu fui pra um padrão E aí agora eu vim pra esse outro BLOD aqui, né, troca? Então daí, como ele mandou mensagem no privado Aí eu não sabia de qual servidor que ele tava falando, né? Pô, mas agora eu já sei, né, Platino? É só mandar mensagem no privado de novo E aí, Platino, daí a gente conversa, tá bom, bem? Tamo junto, é nóis? É escada, não tem baú, galera Bom, tropa O TWA tinha a senha, a senha não, né? A forma do baú aqui A gente fabricou, deu uma juntada no loot mais ou menos E a gente vai mostrar agora pra vocês aqui A quantidade de loot, tá bom? Deu um baú aí de loot de raio, né, tropa? Um outro baú de ferro, ó Olha aí, top demais, galera A gente tava precisando pra poder upar a base E agora esse outro baúzinho aqui normal, né? A gente vai pegar esses baús, galera Vamos carregar os baús, tá? A gente não vai levar o loot A gente vai levar o loot mais com o baú Porque se a gente morrer na estrada E alguém matar a gente O baú volta pra cá, né, tropa? Então o baú fica sempre seguro, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos teletransportar o loot aqui Com os baús, né, Platino? Olha aí, ó Se alguém me matar aqui, galera No meio do caminho O baú vai voltar pra onde eu tava Lá pra onde ele tava, né? Então a gente não tem perigo de perder o loot, tá bom? Postando corrida aqui, né, bem? Eu acho que... Eu acho que o Silvio Ele errou a estrada ali, tropa Vixe, nossa Esqueceu de colocar a fundação aqui, galera E agora, bem? Meu Deus Não mais vai dar certo Ah, consegui! Consegui, boa! Platino! Vem por aqui, bem! Aqui, Platino! Eu consegui! Eu consegui! Porque eu sou um mestre, a lenda, bem! O mestre do Free Fire Falando... Mestre do Free Fire Mestre dos Platina, né? Falando nisso, tropa Eu baixei de novo o Free Fire, tá, galera? E adivinha, bem? Lembrei a senha da minha conta, galera Do Facebook Era logado o Free Fire, tá? Já até joguei umas partidinhas E já cheguei até no Platina, viu? Eu acho que amanhã, galera Eu posto um videozinho pra vocês aí, tá bom? É, como eu falei pra vocês, galera Esse vídeo aqui vai ter a continuação também Então, é... A continuação desse vídeo, tropa Eu vou postar pra vocês Lá no canal da Costa e V, tá bom? Já corre lá e segue o Alpha, bem! E daí, no lugar desse vídeo Da continuação desse vídeo Postar aqui, galera Eu vou postar amanhã Um vídeo do Free Fire pra vocês aqui, tá bom? Chegando em Platina, bem? A minha terra natal Platin! Já chegou nessa terra natal hoje? Platin' o Avesque? É, bem! Cheguei Eu tava na... Como eu tenho muito tempo, né, galera? Três anos depois, né, tropa? Que eu consegui jogar O Free Fire de novo, né? Foi literalmente, galera Três anos depois É... Que eu fui voltar A entrar no Free Fire de novo, né, tropa? Tinha muito tempo, galera Muito tempo mesmo Mas a minha conta tá lá, né, bem? E bem gemada, viu, galera? Eu nem lembrava Tinha esse skin lá Que eu nem lembrava que tinha, tropa Mas enfim, né, Platin' o Avesque? Agora vamos botar o terror Lá nos Platin' o Avesque de novo, viu? Pode ser até que eu faça o live, né, galera? De Free Fire e mais pra frente Falando nisso Eu tô devendo live pra vocês Já tem tempo, né, galera? Tô resolvendo a questão da internet aqui em casa Eu tô com medo Com remorso de iniciar a internet É... Iniciar uma live E a internet ficar caindo, tropa Eu já tô com uma falta de paciência Com esse negócio de internet Que eu vou falar pra vocês, viu, tropa? Você paga a internet Pra poder não usar, né, bem? Pra não ser complicado, viu, galera? Interior, assim, é complicado O negócio de internet, tropa E aqui na minha cidade, por exemplo Tem apenas duas empresas de internet, tropa Então você coloca de uma É uma bosta Você coloca da outra É um cocô É tudo um lixo Uma bosta de internet A engraçada é que toda vez que você liga A torre caiu Ah, bem O mais engraçado é que toda vez que liga Reclamando que a internet tá caindo, tropa A resposta deles é sempre a mesma, né? A torre tá caindo Eu acho que tá precisando de uma bomba cair lá, né? Pra ver se resolve isso aí, né, tropa? Ver se a torre para de cair, né, bem? Ah, bem Tem que cair uma bomba lá Pra ver se resolve essa questão aí Da torre ficar caindo, né, tropa? Apesar que aqui no interior, galera, é complicado, né? Porque a vez Não precisa nem chover, né? Ameaçou de chover Cai internet Cai energia Torre de celular Cai tudo, tropa Acabou Você volta pra idade da pedra Por uma simples ameaça de chuva, bem Não precisa nem chover, não, tropa Se tiver uma nuvem preta Um ventinho e meio, mais ou menos assim Já era, bem Cai torre de celular Cai, é... Internet Cai energia Água Até a água para de vir pra caixa d'água É, pratinho desgraçado É muito complicado, viu, tropa? Galera, acabamos encontrando a base aqui gigantesca, tropa Tem uma outra base desse tamanho aqui Perto da nossa lá, né? A gente já tá de olho nela pra raidar, galera Só que essa daqui, ela tá mais perto da sala de cartão, né, tropa? É a sala de cartão daqui, galera É a sala roxa, né? É a sala vermelha Então Pode... Poxa, que buguei esse, meu Deus do céu Pode ser que essa base tenha muito luxo, né, galera E é uma base grande, né, tropa? Então A gente vai arriscar raidar essa base aqui Pra que a gente consiga pegar bastante luxo, tá bom? Bom, conseguiu entrar aqui, ó Tá vendo, ó Não deixa cadeado nas portas, pratinho Mas é isso que acontece, ó Tá vendo, ó Eu deveria gastar oito dinamite, né? Quatro lá nessas portas da primeira E mais quatro nas da frente aqui, ó Porém, pratinho, ó Como você é preguiçoso Tem preguiça de gastar cinquenta ferro Pra poder colocar um cadeado Agora Eu vou gastar apenas quatro dinamite Pra raidar quatro portas, né, bem? Olha só Vou te ensinar aqui como é que faz, pratinho É teto duplo, galera Caraca Vai gastar muito luxo nessa base Abando Olha lá, viu? Quebrou as portas da frente E eu vou de trás Olha o boot correndo aqui, tropa Que cena mais aleatória, meu Deus do céu O boot voando, galera Do meio do nada Meu amigo de um canabrava Galera, vou fazer o seguinte A gente vai descarregar esse rastrador aqui, tropa Vai demorar um pouquinho Tem o outro ali do outro lado também A gente vai descarregar eles aqui, galera Depois a gente volta com vocês aqui, tá bom? Não só Pronto, já morri Mas pra descarregar, galera A gente já volta aqui Bom, pra continuar Já descarregamos, tropa Só que tem um outro rastrador ali Como eu falei pra vocês Porém, ele tem como bugar, ó Olha lá, ó Fica no cantinho da parede Ele fica atirando à toa Ixi, essa base é um oco no meio, galera Que isso? Ixi, tropa A base é um oco, ó Mas tem forja aqui já, hein, galera Bom, vamos começar a raidar, então Vamos colocar bem no meio aqui Vou pegar umas quatro Dois tetos, né, galera E vou lá na parede Abam Daqui, só Opa Ah, teto de steel, galera Será que ele já é Não, mas é teto duplo, galera Vai ter mais uns dois tetos aí embaixo ainda Tomara que não tenha Opa Bom, galera Tomara que não tenha teto de steel, né, tropa Se tiver teto de steel Fala, me Vou lá pro TWL Pra pegar o loot aqui Eu vou estar transportando, galera Um pouquinho do Nossa, carvão, galera A gente tava precisando de carvão, ó Tirou os minérios Tudo da forja lá da base Pra poder Queimar só carvão, galera Esse aqui também dá pra bugar, ó É, mas ainda pega Ainda tira atrás da parede Bom, eu vou lá na base, galera Buscar o arredo das bombas Enquanto eu já vou aproveitar E levar um pouquinho desse loot aqui A gente já volta aqui pra raidar Mas acho que quebrar a porta Eu vou quebrar aquela porta E quebrar os tetos, na verdade Já vai quebrar a rastreadora igual, né Então a gente não precisa descarregar ela, não O problema, tropa Se tiver outro teto embaixo desse Que esteja de steel Aí a gente lascou, galera Porque a gente tá Tem bomba Tem muito loot lá na base, galera Só que não tem chip, tá Então não dá pra gente fazer C4, né, tropa E raidar na dinamite Um tetos de steel É meio complicado, né, galera Já tem na C4, né E aí vai demorar um pouquinho Porque a gente ainda precisa Farmar daí, no caso Os coisas eletrônicos, né, tropa O chip Pra depois a gente continuar o raid, né E o problema é que Se demora muito Os caras ficam online, né, galera E acaba atrapalhando o raid, né Boa Olha lá, quebrou o rastreador Boa Acabou Bom, voltei lá na base, né Peguei as outras C4 aqui rapidinho E eu acho que já vai dar pra quebrar Esse teto aqui, né Ah, vai faltar duas bombas ainda, tropa E aqui É o teto de ferro Caraca, galera E agora, hein Não, mas vai dar na mesma É dois Dois de ferro Ou o outro aqui De... Deixa eu morrer logo aqui no rastreador Eu já volto na base Beleza Já voltando aqui pra dinamite Infelizmente já ficou de noite, né, galera Como eu falei pra vocês A gente tem luz na base Só que a gente tá faltando chip, né, galera Então a gente tem que ficar farmando chip Pra poder conseguir fazer as C4 que faltam, né Aí, eu vou ter que voltar na base de novo Eu trouxe só uma de C4 Faltavam duas É porque uma eu rei pra prender, galera Boa Faltou uma Vamos lá na base buscar rapidinho Bom, platina Já voltei a equipe, hein Cuidado, platina Bomb explode, viu Boa Opa Teto de ferro, galera Boa É, galera Acho que vai dar pra gente raidar tranquilo Só que agora a gente vai ter que vai... Bom, mas vai ter outro, galera Vai ter outro teto embaixo desse Que vai estar de estilo Porque não tem lógico O cara deixar o teto principal da base O primeiro jarvãozinho Deixar de ferro E o outro de cima de estilo Não faz sentido, né, tropa E como ela é teto duplo Então vai ter outro teto embaixo desse ainda E provavelmente Óbvio, né, tropa Ele vai estar de estilo, né Eu só acho estranho Uma base desse tamanho Não ser parede dupla também, né, galera Porque teto duplo E parede dupla, né Geralmente uma base desse tamanho Que deveria ser teto duplo também Quer dizer, parede dupla, né Ó, vamos lá então Vai começar o raiozinho Oh, ah, dá Não é possível, galera Ó, e tropa Então vai ter mais dois teto ainda Vai ter mais dois teto ainda Vai ter mais dois teto ainda, galera Porque tem a meia parede aqui em cima Se tem a meia parede em cima Então vai ter aquelas cantoneiras, né, tropa De teto duplo embaixo Então vai ter mais dois teto ainda Vai ter mais um de ferro e um de steel Ó, galera O que a gente menos É... É o que a gente mais tem E aconteceu, né Já chegou alguém aqui, galera Pra dar counter raid Só espera que essa pessoa Só esteja arma, né Não esteja bomba, né, tropa Se não ele termina o raid aqui Aí já era Ué, esse aqui não tinha visto, não E agora, tropa? Não tinha visto isso daqui, não, hein Ixi, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, o teto ali tá de steel, ó E aqui tá de ferro também, ó Vai dar pela lateral aqui É bem melhorzinho, né Ó, estante dupla Vai ter loot aqui também, hein Mas deve ser loot de forja, né, galera Como é que as forjas Tava pra cima, né Quatro teto pra cima Ó, vou ter na base, galera Já peguei as outras dinamites aqui Mas a gente vai Vai ter que buscar mais dinamites ainda também Porque são mais dois teto, né, galera Eu já não trouxe logo as vinte e seis dinamites, ó Porque eu não sei se o teto de baixo tá de ferro ou de steel, né É, provavelmente, galera Vai tá de steel Mas como a base tem muito teto Então pode ser que a pessoa não coloque de steel, né Porque fica pensando Ah, tem muito teto Não precisa um papo a steel, não Geralmente é assim que a pessoa pensa, né, tropa? Boa Ah, vamos Caraca, galera Olha, seiscentos combustíveis aqui Setecentos combustíveis aqui Eu nem tinha visto, ó Caramba, galera O refinador de óleo ali Tomara que não quebra aquele teto ali Boa Que isso, faltou um ainda Agora eu acho que é a última Ah, agora sobrou duas também, né É, agora aqui é o último teto, galera É, aqui agora é o último Porque tem esses cantoneiros aqui, ó Esses roof menor, né E esse daí é pra fazer teto duplo Então, embaixo dele já não tem mais outro teto, né, tropa? É, isso aí mesmo, galera Aqui já é o luxo da base, ó Aí, eu falei, ó Nossa, galera Tem muita força nessa base aqui, hein Deve tá tudo full de chufu, bem Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Continua amanhã, tá bom? Lembrando que a continuação eu vou postar lá na Costa TV Pra gente não Então corre lá e segue o Alphaben O link tá aqui na descrição Valeu e tchau, obrigado, fui